Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu tenho atualizações fresquinhas sobre o universo dos eletroblocks para vocês e eu quero levar vocês em um dia de trabalho aqui comigo. Porque eu estou fazendo alguns testes aqui, estou soldando algumas plaquinhas que eu acho que vai ser bem interessante para compartilhar com vocês. Nesse momento a gente está fazendo os testes de alguns componentes eletrônicos que a gente está precisando validar para o nosso próximo lote de produção. Nesse último lote de produção que a gente teve, e eu sempre venho compartilhando com vocês diversos vídeos de como que está sendo as montagens por aqui, nós tivemos um grande avanço porque a gente fez a nossa produção semimontada já direto lá dentro da PCBWay. Então a PCBWay fabricou as placas de circuito impresso e também fez a montagem de alguns componentes eletrônicos. Mas a gente ainda não estava preparado para ter 100% da nossa montagem sendo feita com eles, então algumas coisas a gente estava fazendo à mão também, por aqui. E agora a gente está se aproximando para essa nova fase onde a gente vai fazer a montagem completa do painel eletrônico com a PCBWay e para isso a gente precisa validar alguns componentes eletrônicos que vão ser inseridos nessa nova fase e eles precisam estar perfeitos, eles precisam ser os mesmos que a gente utilizou aqui na bancada. Como a gente teve alguns probleminhas com os componentes eletrônicos que a gente estava utilizando por aqui, a gente decidiu que o mais assertivo seria pegar do nosso fornecedor de componentes eletrônicos uma amostra para a gente poder fazer a montagem aqui antes de iniciar esse lote com tudo montado lá pela PCBWay. Assim a gente vai ter certeza de que os componentes eletrônicos que estão sendo montados são os mesmos que a gente já testou e que vai dar tudo certo. Ou pelo menos tentar fazer tudo dar certo, né? Porque é assim, né gente? É normal que alguma coisa ou outra dê errado num processo produtivo, mas a gente quer ser o mais assertivo possível sempre. Então todo teste que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Então vamos lá pra bancada que eu tenho bastante coisa sobre esse processo produtivo pra mostrar pra vocês. E o vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que a gente produziu as placas de circuito impresso dos eletroblocks e também mandou fazer a montagem dessas placas de circuito impresso. Então no decorrer do vídeo vocês vão conseguir observar um projeto que eu mandei fabricar lá e acredito que vocês vão conseguir ver a qualidade do serviço que eles entregam. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo pra que tu possa tirar os teus projetos da gambiarra e construir placas de circuito impresso profissionais e com ótimo custo-benefício. Eu vou começar limpando esse stencil porque faz bastante tempo que eu não uso. E é sempre bom limpar ele muito bem porque qualquer sujeirinha que fica aqui acaba depois atrapalhando na hora de passar a pasta de solda. Então eu tenho uma solução aqui de um álcool com detergente eu uso pra limpar a minha bancada aqui e tirar essas sujeirinhas de solda e eu vou passar uma escovinha aqui, uma escovinha bem macia pra limpar todas essas sujeirinhas que não quero que fique em nada. Esse material, encomendar um stencil, ele é muito bacana pra protótipo, gente. Se tu vai fazer um produto, sei lá, que tá começando, talvez vai comercializar ele ou tu quer fazer uma quantidade um pouquinho maior os lotes das suas placas de circuito impresso, eu acho que vale muito a pena ter assistência aqui. Ele realmente agiliza bastante o processo de montagem de painel e principalmente caso o teu projeto não tenha tantos componentes eletrônicos diferentes ou seja um projeto pequeno, tu pode botar diversas placas do mesmo projeto todas em um painel só. Então imagina que eu fizesse um painel todo com essa plaquinha aqui, seria muito simples de montar a mão e daria um gás bem grande assim pra uma produção de, assim, de pequena a média escala, sabe? Quando tu estiver tentando começar numa escala um pouquinho maior do que tu tá acostumado, assim ela é muito bacana. Quando tu saiu da fase de protótipo, sabe? Ou se no caso do teu protótipo significa prototipar um pequeno lote, né? Então isso também é válido, né? O protótipo pode ser de muitas coisas. Bom, já tô com tudo bem limpinho aqui, como tem que estar, né? Tem que estar bem limpinho mesmo. Até, dica pra vocês, eu utilizei esse tipo de pano aqui, ó. Eu não sei dizer pra vocês qual é o nome dele, mas é um pano bem... É um pano de limpeza doméstica e ele é um pano bom pra passar em vidro porque ele não deixa uns pelinhos. E isso aqui é excelente pra estar na tua bancada de eletrônica, tá? Porque ninguém merece passar pano ou passar papel na placa e ficar aqueles pedacinhos de papel ou pedacinhos de pano. Então esse tipo de pano aqui é muito bom. Eu tenho vários aqui na minha bancada e depois que suja um monte eu boto tudo na máquina de lavar, sabe? Pra lavar tudo junto. E bem simples, assim, de lavar e de limpar as coisas com ele. Tá. Vamos posicionar a placa aqui. E agora vem uma das partes mais difíceis, que é botar exatamente o extenso no local dos pads. Então eu tenho que acertar ele bem certinho aqui, em todos eles, e depois deixar ele bem fixo. Essa parte vai um pouquinho de calma e paciência aqui. Ok, acho que eu acertei aqui. Qualquer mexidinha já tira ela do lugar. Eu vou passar a fita pra não perder a posição. Não adianta, gente. Essa etapa aqui, se tu não gastar um tempo pra botar certinho, depois não vai valer a pena e esforço nenhum do resto que tu vai fazer. Porque se isso aqui não sair certo, nada daqui pra frente vai sair. Pronto, tá certinho. Agora eu vou usar aqui a pasta de solda. E essa pasta aqui, gente, é uma pasta que eu já tenho há um tempinho. Ela não tá assim das melhores melhores, sabe? Porque ela tá... Como que ela tá seca? Ainda dá pra usar ela, sabe? Mas ela não tá no seu melhor momento, porque não foi hoje que eu abri. Então eu vou mexer ela um pouquinho aqui até ela ficar um pouquinho mais emoliente. Porque ela... Quando a gente dá uma mexidinha assim, ela meio que dá uma boa melhorada. Ela precisa ficar bem pastosinha. Acho que agora ela tá bem legal já. Bom, vou passar aqui. Vou depositar em alguns pontinhos estratégicos perto dos pads. Isso aqui não gasta muito não, tá, gente? Já é bem pouquinha pasta pra fazer isso aqui. Depois, o que sobrar, a gente volta tudo pro potinho de novo pra reutilizar nos próximos projetos. Ó, passei a pasta e eu vou precisar de uma espátula. Agora com a espátula eu vou continuar pressionando aqui a área onde eu vou passar e com a espátula eu vou espalhando aqui a pasta de soldo em todos os pads até eu ver que já passou por todos eles, né? E todos eles estão bem preenchidinhos com pasta. Sabe que esses dias eu tava vendo até que tem umas máquinas, assim, sabe, que passam a pasta e é muito bacana. O processo industrial de fabricar placas de circuito, ele é muito maluco. Gosto muito de ver essas coisas. Ó, pronto. Essa área aqui já foi. Agora eu vou pegar essa daqui. Interessante até dar uma apertadinha, assim, na hora de passar. Mas na hora de raspar é interessante não botar muita força pra gente não acabar tirando alguma coisa do lugar, né? Tem que ir, tem que ir bonitinho e com precisão. Prontinho. Só ver se não faltou nada em nenhum, né? Mas também bacana. Ok. E agora esse excedente eu passo de volta do potinho, né? Da minha espátula pro meu potinho que daí eu utilizo pra próxima vez. Quando for fazer mais plaquinhas. E agora eu vou tirar a fita que eu usei pra prender. Ixi, já tirei do lugarinho. E aí, olha só. Agora todos os pads da placa de circuito impresso já estão com uma bolinha de solda ali. Tá? E agora então vem a parte de posicionar os componentes eletrônicos em cima dessa plaquinha. Eu vou limpar o meu extenso e vou guardar de volta. E começar a posicionar os componentes eletrônicos em cima dessa minha plaquinha aqui que tá crua, né? Não tem nenhum componente. Primeiro a gente faz os componentes ACMD. Depois a gente faz os componentes PTH. Agora é uma fase, assim, um processo que ele é bem longo, né? Realmente tem que ter uma pacienciazinha pra ir colocando cada componentezinho no seu lugar. E alguns componentes, né, tem uma polaridade correta, né, pra funcionarem. Então exige, sim, um tempinho e uma atenção pra fazer isso daqui. Então exige, sim, um tempo pra fazer isso daqui. Já posicionei todos os componentes aqui. Agora vem a parte de soprador térmico. A gente vai passar o soprador térmico agora em cima de cada um dos componentes e a gente vai esperar a pasta de solda ficar emoliente, né? E secar ali e grudar o componente eletrônico em cada um dos pedezinhos. A pasta de solda, ela acaba ficando, ela acaba fixando o componente eletrônico, né? Ela muda um pouco essa propriedade quando aquecida. É que nem o estanho, né? Só que o estanho, ele volta meio que a ficar durinho igual ele tá aqui. E a pasta não, ela tá nesse momento bem maciazinha, assim, bem como se fosse uma pastinha mesmo. E depois ela vai ficar com um acabamento muito parecido com o estanho depois de aquecido. Então, vamos lá. Já tô com tudo preparado aqui. É importante que o soprador térmico nessa etapa, gente, caso vocês forem fazer aí, que vocês regulem a velocidade do vento pra uma velocidade bem baixinha, assim. A temperatura, ela tem que ser alta, acima dos 300 graus, mas a velocidade precisa ser bem baixa pro componente eletrônico não sair voando nessa etapa. Então, eu vou ficar aqui, ó, posicionando etapa por etapa até cada um desses componentes aqui acabar fixando na nossa placa. Então, eu vou ficar aqui. Tô aqui na bancada que é só uma bagunça. Acabei de finalizar as placas com todos os bloquinhos destacados. Olha só como o negócio fica bonitinho, gente. Que amorzinho, olha só. A solda, assim, vou ser sincera pra vocês, hein. Não ficou assim, das que eu mais gosto, daquela soldinha, assim, que eu me orgulho. E digo, nossa, que soldinha bonitinha. Tive alguns problemas aqui com a pasta de solda. Mas, no final, deu tudo certo. Todos os componentes estão bem montadinhos. O que que falta agora? Os eletroblocks, nesse momento, não é eletroblocks, né? É uma placa de circuito impresso montada com componentes eletrônicos. Nesse momento, a gente precisa fazer a montagem dessas bases aqui. Essa base aqui é um projeto dos eletroblocks, que é feito sob medida para os eletroblocks, tanto que, olha só que bonitinha, tem até a nossa logo aqui. E que elas são magnéticas. Elas têm esses imãs aqui para fazer a conexão entre um bloquinho e outro. Essa base que garante uma conexão perfeita entre todos os bloquinhos para fazer com que a energia e as informações de cada um dos blocos passe por todos eles e cada bloquinho funcione da maneira correta. Normalmente, essa etapa não sou eu quem faço. É uma etapa que o Eduardo que faz. Então, eu sempre mando todas as placas de circuito impresso montadas, destacadas, higienizadas lá pra ele. Ele faz essa montagem final e depois faz a embalagem do produto também. Mas, como estamos em um caso muito específico, um caso de teste, o qual eu preciso vir aqui manipular essas plaquinhas e verificar se esses componentes estão funcionando ou não, eu encomendei com ele um kitzinho com algumas bases. Então, eu preciso pegar com ele ainda essas bases para que a gente possa finalizar esse teste aqui, beleza? E o resultado final do nosso trabalho do dia de hoje está aqui. todas as plaquinhas dos eletroblocos. Bonitinhas, né, gente? Eu não me canso de olhar para esse projeto. É uma coisa mais linda. Eu separei elas aqui, mas, infelizmente, eu não vou poder fazer a montagem final delas com vocês porque agora eu preciso de bases, estão faltando as bases aqui para eu poder finalizar e validar todos esses componentes para ver se vai tudo dar certo. Tivemos alguns probleminhas no processo de montagem, né? Vocês, acho que perceberam ali que o processo foi um pouquinho complexo. Isso porque a pasta de solda que eu estou utilizando, ela não está muito boa, gente. Ela está meio seca, assim, e daí quando eu passo o soprador ali, ela não aquece direito, está fazendo só a bagunça, só a lambança. No final, deu mais trabalho ficar fazendo com a pasta de solda do que se eu tivesse colocado um a um com ferro de solda. Não que o processo de usar o stencil seja ruim, na verdade, ele é muito bom. Eu já compartilhei com vocês em outros vídeos esse processo, eu já utilizei ele aqui outras vezes, mas o material que eu estava utilizando realmente não estava dos mais adequados para fazer isso se tornar um processo leve, um processo fácil. Mas no final deu tudo certo, né? Porque estamos aqui com as placas soldadas e agora a gente vai partir para o teste. Provavelmente quando esse vídeo aqui sair no ar eu já vou ter feito esses testes, então se tu quiser saber como que eles aconteceram, aparece lá em live. Se tu está curioso para saber se deu certo, se não deu certo, se teve um pontinho ou outro, um componente ou outro que a gente ainda vai ter que trocar, todas essas atualizações eu posso te passar ao vivo nas nossas lives que acontecem lá na Twitch. E é isso aí, meu povo. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!